Trabalho aqui da equipe Tático Móvel da 200ª CIR, área do 32, é o seguinte, um mandado em aberto e através desse mandado, em nome de Anderson Giuliano Rodrigues, ele está aqui agora na 16ª, vai ficar com certeza aí na 16ª e levado ao presídio Jacir de Assis. Uma outra situação com ele encontrada em uma arma 765 de uso restrito. Em patrulhamento pelo bairro Luiz Odifreitas, localizamos ele andando lá pelas ruas, foi feita abordagem, consultado o seu nome e constatado realmente há um mandado de prisão em seu desfavor. Agora, várias passagens pesam aí contra o Anderson. Exatamente, ele tem duas tentativas de homicídio, tem receptação, tráfico de droga, já é bastante batida aí no meio policial aí. Esse mandado em aberto consta porque ele também tentou contra a vida de uma pessoa. Exatamente, segundo ele, havia um indivíduo quando ele estava preso que estava mantendo relacionamento com a ex-mulher dele. E ele não achou bom, foi até a residência do rapaz, chamou ele até o portão, quando o indivíduo saiu ele efetou vários disparos, só que não acertou nenhum. Tempos depois ele apresentou à justiça, só que ele tinha que voltar para assinar alguns documentos. E ele não voltou para assinar, então o juiz pediu um mandado de prisão para ele. Agora, e essa arma de fogo que foi pega hoje, hein, Dennis? É, em conversa com ele aí, ele falou que está querendo se regenerar, que é sair desse mundo de crime, que diz ele que não dá nada para ninguém. Relatou para a gente que na rua dos Orixás havia uma arma escondida num pé de uma cerca lá. A gente foi até o local e localizamos essa pistola 765 sem o carregador e sem munição. A gente foi até o localizamos esse vídeo. A gente foi até o localizamos esse vídeo. A gente foi até o localizamos esse vídeo. A gente foi até o localizamos esse vídeo.